Vamos lá, pergunta na tela. Lucas Chaga Souza. Ediland, no carro da escolta armada, em caso de multa na rodovia ou uma batida, o prejuízo pago pelos agentes da escolta armada? Se você tomar uma multa, quem paga é o motorista que está dirigindo no momento. Os outros ocupantes não têm nada com isso, tá bom? Então, quando você vai entrar no carro da escolta armada, você vai assumir e fazer o checklist, você coloca os nomes dos agentes naquela planilha. Muita gente, quando você faz o curso de escolta armada, na escolta armada, no curso, ninguém ensina sobre planilha. No nosso curso de plantonista de escolta armada, eu ensino a planilha, mostro, compreenche e te dou o modelo da planilha. Lá você coloca o nome dos agentes. E tem lá o momento que você coloca o nome do agente que está dirigindo, a hora que ele pegou o carro, o KM inicial e o KM final. Quando você terminar de dirigir, dirigir aqui 200 quilômetros, um exemplo. E estou cansado, quero passar o carro. Ali você vai finalizar. Já tinha colocado o seu nome, o nome do agente, a hora que você tinha pego, o KM inicial. Agora vai colocar o KM final e a hora que você entregou o carro. E na parte de baixo vai colocar o nome do agente. Mesma coisa. A hora que ele assumiu o carro, o KM inicial. Beleza. Quando chega a multa, vai chegar a multa, vai mostrar lá. A hora que foi tomada a multa e o local. E aí, o nosso amigo, plantonista, gente boa, o que ele vai fazer? Chegou a multa na empresa. Ele vai pegar lá na planilha de missão daquela data, daquela missão. Vai olhar quem é que estava com aquele carro. Qual a missão que aquele carro estava naquela data. Ah, ela estava no carro X. Ela olha isso tudo pelo seu programa lá de escolta. Aí ele já identificou qual a missão que estava aquele carro. Agora vai olhar, vai abrir o dossiê lá daquela missão, o documento daquela missão. Uma pasta com todos os documentos daquela missão. Onde você botou ali os comprovantes, a assinatura do motorista, etc. Tudo. As planilhas, vai ali. Ele vai olhar quem estava dirigindo. Olhou lá. Ó, quem estava dirigindo é o Lucas Chagas. Nesse exato momento, o Lucas Chagas pegou oito horas, às 9h57 ele tomou a multa, às 10h40 ele passou o carro. Quem é que vai pagar? Lucas Chagas. Beleza? Então, infração de trânsito, tomou multa, quem paga é aquele que estava dirigindo. A empresa não paga porque ela não estava lá conduzindo o veículo. Então, o escolteiro, ele tem que dirigir. Então, o carro faz parte do trabalho dele. Ele recebe a mais pelo serviço que ele faz de escolta. Então, identificou ali quem é que estava dirigindo, o responsável paga. Questão de acidente, também a mesma coisa, não. Mesma coisa. Fez o acidente, faz o boletim de ocorrência, vai verificar quem é que cometeu o ocorrido ali, quem estava culpado. Você vai ter que correr atrás ali, como se você estivesse tomando conta do seu carro. O cara estava errado, você vai ter que fazer todo o procedimento com ele ali, pegar a documentação dele, tirar foto, fazer boletim de ocorrência, correr atrás, passar para o seguro da escolta lá para a empresa, passar para a empresa, entrar em contato com o seguro, tudo mais. E aí, comprovou que isso não tem nada a ver, quem vai pagar é o cara. Mas aí o seguro vai ter que correr atrás. Mas você tem que fazer aqueles trâmites de fazer boletim de ocorrência, de tirar foto, para comprovar que o cara estava errado. Por exemplo, o cara bateu atrás de você, aí o seguro vai correr atrás dele. Mesma coisa se estivesse com o seu carro. Agora, você estava errado. Você bateu atrás de um carro, por exemplo. Mesma coisa, não. Você estava conduzindo o veículo e conduziu na forma incorreta, por exemplo, foi imprudente ou teve imperícia ali na sua condução, você vai pagar como condutor que estava na rodovia ali, responsável pelo veículo. Beleza? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se não respondeu, pode perguntar mais abaixo. Nardo Lopes, existe algum curso para ser instrutor do curso de formação de vigilantes? Sim. Nós temos um curso de instrutor de segurança. Eu e o Ulisses Costa fizemos esse curso. Está na descrição aqui o link de todos os nossos cursos. Nesse curso, não existe curso de instrutor que você fez o curso e já vai procurar emprego de instrutor. Não. Para ser instrutor, você tem que ter cursos na área de segurança privada. Pode ser o de vigilante, mas aí você tem que ter atuado na área de segurança privada para gerar experiência. Mas aí, quanto mais cursos você tiver na área de segurança, mais vai abrir possibilidade de você ter mais matérias liberadas para você poder dar aula. Vou te dar um exemplo. Ulisses, o instrutor Ulisses Costa do canal. Ulisses Costa, se estiver aí, Ulisses. Um abraço para você de vez em quando ele aparece aqui. Ele era liberado para ele dar aula para várias matérias, mas ele não tinha liberado lá para dar sobre segurança eletrônica. Aí, nós lançamos aqui, eu e o instrutor Douglas, nós lançamos o curso Operador de Vídeo Monitoramento. Ele fez o nosso curso e foi lá dar entrada novamente na Federal para conseguir, com esse curso, a liberação para ele conseguir dar aula de segurança eletrônica e conseguiu. Liberaram para ele mais essa matéria para ele poder dar aula, porque ele tinha o curso Operador de Vídeo Monitoramento e liberou para ele poder dar aula aí também na segurança eletrônica. Então, quanto mais conteúdo, conhecimento você tiver comprovado na área de segurança privada, mais você vai conseguir liberação de matérias na Polícia Federal. Um agente vai verificar a sua documentação e vai liberar sim ou não. Nós ensinamos no curso a você preparar as suas aulas, dar uma aula de excelência, não aquela aula que faz você ficar dormindo com sono, não, aula de qualidade. Você vai aprender a criar o seu material e nós vamos oferecer para você também materiais prontos já, para você já começar a dar a sua aula ou usar esse material para você renovar e fazer do seu jeito. E a gente ensina você a se credenciar junto à Polícia Federal, no site da Polícia Federal, que é complicadíssimo, mas nós temos um passo a passo que vai ficar mamão com açúcar para você. Quem quiser fazer o curso de instrutor de segurança privada, entra no link da descrição, você vai cair no nosso site, ou aqui, nesse QR Code aqui, aponta a câmera do seu celular para ele, que você vai direto para o nosso site. O endereço é esse aqui também, edilançoarestreinamentos.com.br. Mas tem um link na descrição do Instituto Edilançoare, você clica, vai lá, conheça o curso, se inscreva e comece a estudar agora mesmo. Depois que você fez o curso, você vai fazer o credenciamento passo a passo que a gente ensina no curso e depois você está rápido para trabalhar nas escolas de formação ou fazer os seus próprios cursos, dar aula, abrir turma aí de vários cursos livres que você pode dar, curso de porteiro, etc. Você pode dar, você vai ter essa expertise, vai aprender a criar aulas e poder dar aula não só na segurança privada, mas também para porteiro, fiscal, várias outras áreas, você vai aprender o caminho, beleza? Já que tocou no assunto de instrutor, precisa de quanto tempo de experiência de vigilante? Cara, eu indico que você tem pelo menos dois anos para você poder entrar lá só com a sua experiência de vigilante, mas dá para você fazer vários cursos, curso de supervisor, Tati Tecs Militares, tudo isso gera valor para você conseguir. O você trabalhar com vigilante é magrinho, cara. Você vai conseguir uma matéria só para você dar aula. Faça vários cursos para você conseguir várias matérias, entendeu? Então, eu indico você, e com pelo menos dois anos de experiência, você que só quer usar a sua experiência na área de segurança privada. Eu tenho extensão em VSPP, caso eu queira voltar a atuar após esses 10 anos, a reciclagem seria de VIL ou SPP, de vigilante, né? Olha só, se você fizer a reciclagem, a reciclagem do curso de segurança pessoal privada, te permite trabalhar como vigilante, a portaria te permite, porém, muitas empresas não aceitam. Por que, Dilão, que as empresas não aceitam? Se a lei permite, por ignorância delas. Nem todos conhecem a portaria a fundo, mas está claro na portaria que você pode trabalhar. Então, se você quer voltar, onde tem mais vaga? Vigilante patrimonial ou segurança pessoal privada? Eu tenho que escolher um dos dois. E eu escolheria fazer a reciclagem de segurança de vigilante, que vou ter muito mais vaga. Eu já provei aqui, mostrei aqui, provei, que mais de 84% das empresas não têm o serviço de escolta, amada, transporte de valores de segurança pessoal privada. É um mercado bem pequenininho. Então, invista na área de segurança privada. Faça a sua reciclagem em vigilante patrimonial. Faça a reciclagem do curso de vigilante patrimonial. E faça bons cursos. Curso de supervisor, táticas e técnicas bancárias. Entra no grupo VIP agora, que a gente está fazendo aqui, que vai lançar o curso de segurança escolar, que é o nosso curso de táticas e técnicas escolares. Isso vai deixar você com um currículo que vai chamar muito a atenção das empresas e você não vai perder as oportunidades. Essa é a dica que eu dou. Segurança pessoal, é muito pequeno esse mercado, muito difícil de entrar. Eu sempre falo, corra primeiro atrás do seu emprego, depois você corra atrás dos seus sonhos. Entrou como vigilante? Show, estou trabalhando, estou recebendo meu salário. Agora, nas próximas férias, já vou agendar aqui a reciclagem do segurança pessoal privada. Na minha folga, estou com a reciclagem em dia, vou colocar currículo, marca a minha entrevista, realizo o meu sonho. Primeiro é ter caixa. Primeiro é ter seu salário todo mês. Eu penso assim. Então, a minha prioridade sempre é conseguir um emprego de vigilante primeiro, depois cortar os meus sonhos. Qual o seu sonho? Trabalhar na escolta? Transporte de valores? Segundo, essa pessoa privada? Esteja trabalhando primeiro como vigilante para você ter tranquilidade para você poder correr atrás dos seus sonhos. Porque ruim é o dinheiro está acabando e você não está conseguindo emprego, não está realizando sonho e não está recebendo salário. Então, essa é a dica que eu dou. Eu penso assim. Respeito quem pensa ao contrário, mas eu penso primeiro em ter a minha renda. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe.